Agora a informação de Daniel Lian. A Justiça promoveu um novo bloqueio, desta vez atingindo 9 milhões de reais em planos de aposentadoria privada da Brasil Prev do ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, após determinação do juiz federal Sérgio Moro. Vale lembrar que nesta semana o ex-presidente já teve 606 mil reais em contas bancárias, 4 imóveis e 2 carros bloqueados para a recuperação do produto de crime de corrupção do triplex no Guarujá. O ex-presidente concedeu entrevista aos jornalistas José Trajano, Juca Kifuri e Antero Greco e fez um apelo aos responsáveis pela Operação Lava Jato, que segundo ele estão levando o país à destruição. Eu queria até pedir outra vez, já pedi uma vez, Operação Lava Jato, por favor, mostra ao povo brasileiro, sabe, alguma coisa que dê veracidade às denúncias de vocês. Vocês não estão brincando com pouca coisa, vocês estão levando esse país à destruição. O advogado de defesa de Lula, Cristiano Zanin, recorreu da decisão para, segundo ele, o ex-presidente assegurar a sua subsistência. Eu tenho realmente uma expectativa muito grande de que os fundamentos que nós apresentamos hoje nesse mandado de segurança que foi protocolado, possa levar a uma reversão dessa decisão nas instâncias superiores, inclusive para que o presidente Lula possa assegurar a sua própria subsistência. Porque quando houve o bloqueio total dos seus recursos financeiros, ele efetivamente hoje não tem a disponibilidade de qualquer valor, até mesmo para a sua manutenção e a manutenção da sua família. Os defensores de Lula consideram a medida como ilegal e grave. É, e os depósitos, professor Vila, foram praticamente únicos. Um deles, 7 milhões de reais. É, é, palestras. Ele realmente é um palestrante mundial, Lula, todo mundo sabe, todo mundo assistiu as palestras dele. Mas vamos por partes. Primeiro, falasse da subsistência do Lula, que ele vai ter dificuldade para subsistir agora, é gozação, não dá para levar a sério. E a gente sabe que o dinheiro do Lula, que é muito, agora foram, nesse PGBL, era 9 milhões, mais 606 mil reais que ele estava na conta corrente. Mas tem dinheiro que o Lula lava. A gente sabe no ABC os postos de gasolina, né Lula? Tem aquela história, tem um compadre seu, você sabe, né? A história de Miami. E todo o dinheiro colocado fora. O Lula é um bandoleiro, né? Agora, o que eu fico imaginando é o seguinte, para discutir em termos de... Em termos de questão substantiva da fala dele. Bem, a entrevista foi para o jornalista Chapa Branca. Jornalistas que cuidam do futebol foram discutir política, tá? Piada, né? Tudo Chapa Branca ali. Ali é uma piada. Um deles, inclusive, precisa fechar a camisa, porque estava com o umbigo aparecendo. É, então, se apressar atenção, tal, o umbigão estava lá, estava mais para... Genival Lacerda, né? Então, vamos discutir assim, vamos colocar a seguinte questão, quer dizer... O que o Lula disse do juiz Sérgio Moro é caso de prisão. Ele foi sentenciado por aquele juiz. Ele não pode continuar solto. Então, não é exagero. O que ele está falando, ele está dizendo que as provas foram forjadas, né? O ataque que ele faz no Ministério Público Federal, idem, não é possível. Um sujeito que já foi sentenciado há nove anos e meio de prisão, dar declaração como essa e continuar solto. Quer dizer, não é só aquela do comício fracassado ontem da Avenida Paulista. É essa, para os jornalistas Chapa Branca e tal. O outro, o Genival Lacerda, vamos chamá-lo agora. Um que está com o barrigão com o umbigo aparecendo. Fecha a camisa, olha o umbigo, né? Então, que não sabem nada, tal. Tudo Chapa Branca. Então, tem um deles que eu me lembro dos anos 70, ele pulando o muro da Editora Abril, nunca me esqueço. Um dos três, aí não vou nem falar qual. Pensem aí. Aí, a questão que se coloca, portanto, é ridículo. Ele está atacando, ele não pode. Ele não pode fazer isso. Ele está atacando a justiça e continua solto. Quer dizer, a grande questão, aquela menção do juiz Sérgio Moura dizendo que, porque ele não queria prender o Lula, naquele momento, era caso de prisão. E ele cometeu um grave erro. Vamos ver até quando o Lula vai continuar fazendo o que faz. Vamos ver até quando. O tempo passa e ele continua fazendo. Fizemos até o Genival Lacerda, que aparece um dos jornalistas Chapa Branca, ao lado do outro que pulou o muro da Editora Abril, naquela greve dos jornalistas. Você sabe, né, cara, vocês são demais, que ridículo, que papel triste vocês fizeram, né?